Eu vou falar agora como é que aconteceu. Eu estudava na escola, tá ligado? Tinha um menor que ele... Pra não ser preconceituoso, ele é gay. É gay que se fala, né? Pra não falar, ou travesti, pra não insultar. Homossexual. Isso, ele é homossexual. Isso, viado não pode não. Ele é homossexual, mano. Aí, pô, eu ficava gastando ele. Ele falava que eu gostava que chamava ele de Valéria, pô. Só que eu achava, pô, eu gastava muito mesmo. Ele tem um cocão redondo. Aí o cabelinho dele faz o formato, aí fica igual uma maçã. Desenha, aí disse... Pô, meu, nós chamamos ele de maçã. Eu comecei também a chamar. Aí eu desci, né? Na rua da Baixada, lá na Praça da 28, Catarina. Na Batalha. Tava ficando com a novinha. Aí quando eu voltei, que eu subi pra praça de novo, tinha um outro MC que eu não vou falar o nome, tá ligado? Mas não é o Johnny, não. O Johnny não vem agora, não. Não, não. Por isso que não vale a pena falar, pô. Aí ele, pô, tava debruçado na mesa. O viado chegou atrás dele, apertou a bunda dele. Pá, meteu o mãozão. Mano, passei umas duas semanas gastando aquele menor. Ele ficou muito revoltado comigo. Aí, pô, teve... O Johnny foi no Catarina. Foi uma batalha que ia ter lá. Aí o Johnny foi lá em casa. Nós ficou jogando o dia todo lá em casa. Aí... Depois nós foi pra lá encontrando com o menor. E eu fui gastando o menor. Gastando o menor de maçã e Johnny só olhando. Quando chegou na praça que nós vimos o viado... O gay lá. Ô, você que só viu, bonitinho. Nós... Nós... O maçã que já define. Ombara tudo, ô, bocota. Ombara tudo. Relaxa, cara. Já vou de maçã, vou de emoção. Pô, fiquei emocionado em tudo. Como nós terminamos há pouco tempo? Ô, quer dizer... Aí, pô... Ele... Fiquei gastando o Johnny e ficou só olhando. Aí acabou que nós encontramos com o maçã na rua, mano. Aí ela... Pô, eu já olhei pra cara dele. Aí fiquei... Já como? Encarando mesmo. Ele fica boladão. Aí... Ele falou assim... Vou te dar uma porrada, Rafael. Cara... Aí Johnny olhou e começou a rir. Eu falei, ó... Foi sim. Me olhou e começou a rir. Se mete não que a entrevista é minha. Eu não sou obrigado a ouvir o que tu tá falando de fora. É tudo que é louca. Johnny é preto. Não pode acreditar no que ele fala, não. Ele pegou, eu fiquei gastando ele. Johnny ficou olhando. Quando chegou na trindade, ele foi safado pra caralho. Só falando pra todo mundo. Aí tem que ver, mano. Tem um viado no Catarina que faz o chama de maçã. Que tava chamando ele. E saiu falando pra todo mundo. Comprando voto. Quando chegou na batalha, ele foi... Ah, maçã, o viado que tu pegou. O travéco que tu comeu. O viado que tu mamou. O homossexual que tu chupou. Mas tudo pra ele era isso. Viado, homossexual, travéco, gay e tudo. Tá vendo? Aí ele pegou e falou isso na batalha. Como ele já tinha falado antes, arrancou o grito. O negócio achou graça. E foi uma parada que eu não bati bolação, tá ligado? Ele quer gastar, deixa ele gastar, pô. Meu anão já foi sofrido como? Tentou pular do costão porque... O namoro dele foi sempre fiel, pá. Aí... Aí ele, pô, mano. Falei, já tem vários podes. Deixa suave. Até deu um fatality em Doug, pô. Com a... Eu me gastando, pô. No bagulho que tava vindo com a tropa do Leléu, mano. Deu um bagulho lá. Eu me gastei e dei um fatality nele. O bagulho como? O maçã existe, tá ligado? O maçã existe e realmente é uma pessoa, tá ligado? Acho que... É, isso aí. Ele gosta que chama de Valéria, tá ligado? Mas eu chamo de maçã. Existe mesmo, tá ligado? Mas o bagulho de, pô, ah, com o meu traveco, ah, com o meu viado... Não é não, pô. O bagulho veio dessa gastação aí mesmo que eu falei. É de batalha, pô.